Fala galera, Souza na área de novo, beleza? Bora para mais uma dica aí. Galera, tá funcionando bastante aí esse tipo de montagem no camarão artificial. Tá vendo? O anzol offset, a pontinha tá aqui, se for pescar em estrutura, gralhada de mangue, pedraria, enfim, vários locais aí que o peixe gosta de se esconder, gosta de ficar nas estruturas. Esse tipo de montagem assim, ó, tá vendo? Não tem a pontinha do anzol, fica aqui só para fora aqui em cima do camarão, quando o peixe abocanhar aqui que ele vai sentir a ponta do anzol. Beleza? Desse jeito aqui, você vai economizar aí bastante isca e vai fisgar os maiores peixes. Pega peixe pequeno também, tá galera? O peixe vai vir com vontade, né? E utilizando esse sistema aqui, geralmente tá na moda aí, o pessoal tá usando o chumbo embalet, né? Aqui no anzol offset. Esse aqui é um anzol offset 3 barra zero, tá? Esse camarão aqui é um camarão de nove centímetros, beleza? Da cor vermelho, a gente fez aí no canal, ok? Camarãozinho vermelho. E eu vou passar para vocês aí como é que tá fazendo essa montagem, tá? Desse... Desse camarãozinho com anzol anti-rosco. Beleza? O que você vai tá precisando aí? Eu utilizo lá na... Quando eu vou pescar, é um multifilamento bem fininho. Tô usando aí um 18, tá? Um 0,18. É para 6 quilos e pouco. E um... Um líder, tá? 0,50 de full carbono. Às vezes, eu utilizo assim também. Em vez de utilizar o líder na frente, eu utilizo ali um pedacinho de 80 centímetros, 70 centímetros de full carbono com um giradorzinho aqui, para não precisar ficar fazendo emenda na varinha, beleza? O carbono, giradorzinho e fica show de bola também. Por que que eu gosto de utilizar, galera, o giradorzinho? Isca artificial a gente joga e puxa bastante, né? O que acontece? A ação da água faz com que a isca fique girando no fundo. Às vezes, quando você tá recolhendo ali, você tá pescando em um lugar de 5, 6 metros. Quando você puxa, a isca vem girando, né? E vai torcer a linha. Aí, quando você começa a usar bastante, você vai perceber que a linha, a mais um multifilamento, ele começa a fazer tipo essa aqui assim, ó. Ó. Qualquer folgada que você dá na linha, ele começa a fazer isso aqui. Então, eu gosto de utilizar o giradorzinho que evita que isso aconteça, tá? Vai acontecer também? Vai, mas com um pouco mais de uso, beleza? Eu simulei aqui no nylon o que acontece no multifilamento, que é a memória, né? Ele vai fazer isso aqui, ó. Qualquer folga que você der na linha aí, tanto no molinete quanto na carretilha, ele vai começar na carretilha, demora mais, tá? Porque a carretilha não torce a linha. O molinete, ele torce a linha. Tá? Ele vai fazer isso aqui. Aí, o que que acontece? Às vezes, ele passa pra dentro do carretel, desse jeito aqui, ó. Aí, quando você vai arremessar, ele fica travando. Ainda mais com isca artificial, porque às vezes a gente pesca com peso leve, né? Aí, atrapalha. Então, eu gosto de utilizar o multifilamento inteiro, tá? Chega na pontinha ali, ó. É a mesma montagem pro robalão. Só que aqui, a gente tá utilizando o Flu Carbono na frente, pra pescaria no fundo, né? Com camarão, camarão de plastisol. Aí, uns setenta centímetros, mais ou menos. Você pode utilizar. Tô usando um 0,50. Mas, dependendo do lugar e do... Se tu já conhece o local, sabe que lá dá uns peixes mais violeta, aí você aumenta aí o calibre da linha, né? Não vai brincar com os robalão, não. Nem com as pescadas, que o peixe pega e parece uma lancha, né? Psssss, tá fritando tudo. Beleza? Então, vamos lá pra montada? Vou desmontar esse aqui. E é primordial, galera, na hora de montar, ficar tudo bem alinhadinho. Pro trabalho do camarão ser uniforme. Beleza? Eu passei aí, numa loja de pesca aí, pra comprar aquele chumbinho Ballet. É caro, hein? Aí, eu resolvi utilizar o chumbinho Oliva, o Olivo e o Bolinha, né? Pra experimentar. Comprei lá um pacotinho de chumbinho Ballet, pra usar. Comprei o Oliva, né? Aí, já entra no quilo, né? Caso de pesca, geralmente utiliza venda de chumbo no quilo. Fica bem mais barato. Vou dar um exemplo pra vocês. Eu paguei... Foi R$15,00 em dois chumbinhos de 20g, o Ballet. Salgado, né? Então, pra vocês terem uma ideia, aí o quilo do chumbo tá caro também. Por causa da escassez do material, tá R$35,00 por aí o quilo, né? Então, bem dizer, eu paguei 40g de chumbo o equivalente a meio quilo, quase de chumbo. E meio quilo de chumbo de 20g, 25g, 30g, é bastante coisa. Desse tamanho aqui, ó. Entendeu? Olivinha, ó. Oliva ou bolinha, é bastante chumbo. Dá pra você usar bastante. Beleza? Então, a dica do canal hoje é essa. É como se eu otimizar aí o chumbo, né? Pro camarãozinho. Então, vamos lá. Vou ajeitar a câmera aqui pra mão. Pra gente ver como é que faz a montagem pra ficar alinhadinho. Beleza? Vamos lá. Beleza, você vai precisar aí do anzol offset. Eu tô usando aqui, galera. Vou mostrar a marca, tá? Os caras não pagam jabá nem nada pra nós aqui, mas... Quando o anzol é bom, o material é bom, eu mostro. O material não é bom. Eu nem passo pra vocês que... Acaba indo pro lixo que não dá pra usar material ruim, tá? Esse tipo de pescaria. Esse tipo de pescaria não escolhe tamanho de peixe, tá? Pega peixe aí de 100, 150 gramas, 200 gramas e pega peixe de 20 quilos, 30 quilos, tá? Então, aqui ó... É a parte fundamental, crucial da sua pescaria. Pra você tirar uma foto aí com um troféu. Eu tô usando aí... É... Do mercado... É... De anzóis. Essa marca aqui, ó. É... Acrom. Depois que o pessoal vê aí... Esse vídeo é pessoal da Acrom. Pode mandar uma camiseta, um brinde pro canal aí que a gente aceita. Beleza? Mas é um anzol bom. É... Desse tipo de anzol aqui... Que eu recomendo aí no canal pra vocês estarem utilizando. Esse é o 3 barra zero, tá? Eu comprei o 3 barra zero e o 4 barra zero. O 4 barra zero eu utilizo uns camarão de 12... 11 centímetros, tá? A gente tá usando aqui... O 3... O 3 dá pra usar no 9 e no 7 centímetros. Tá? Menor que isso aí fica muito... Muito bruto pro camarão. É um anzolzinho bom. O melhor preço aí que eu achei no mercado aqui na região onde eu tô. Tá? Na Baixada Santista. Foi essa marca. O pinacle é muito bom também. Se vocês acharem por aí. Beleza? Pode comprar aqui. Tá garantido. Bichão pôr a boca aqui nesse gancho. Tá lascado. Tá? Só de você pegar o material você já vê que é um anzol bem robusto. Não é aqueles anzol que... Parece um alfinete. Você pega assim e... Mole, né? Beleza? Então você vai precisar... Do anzol offset. Aí você pode utilizar... É... Do tamanho que você quiser. Se você for utilizar um camarão menor. Você pode usar um anzol menor também. Tá? Esse aqui é um de 9 centímetros. Ok? Da cor que você quiser também. Se você quiser usar... Da cor que você quiser. Beleza? Tô aí usando o vermelhinho aqui só de exemplo. Tá? A cor que você quiser aí. Roxo. Vermelho e verde. E aí vai. Beleza? Tendo um vídeo aí... Tem um vídeo no canal aí como é que a gente faz aí as iscas. Espero ajudar aí no canal. Beleza? Vamos lá. Então como é que a gente faz a montada aqui... Anti-enrosco. Nesse camarão. Sem ser... Com o jig head. A gente vai usar ou o chumbo bullet... Não. É o jig head que a gente vai usar aqui, tá galera? Ou é o bullet ou é o sistema anti-enrosco. Beleza? Como é que a gente vai fazer? Vai pegar lá... Pedaço de linha. Flu carbon. Tá? Aqui no caso como eu falei para vocês eu utilizo... O giradorzinho. Oitenta centímetros de linha. Oitenta, sessenta centímetros de linha. Tá? Aí você vai utilizar... O travão de boia. Tá? Você vai precisar ter o travão de boia aí. É baratinho também no mercado, tá galera? Aí na... Nas lojas de pesca por aí que você tiver acesso... Você vai encontrar aí... Ele vem assim ó... Com araminho. Tá vendo? Travãozinho de boia. Para você estar fazendo o nosso sisteminha aí. Para ficar show de bola. Você matar uns robala aí. Umas pescadas. Sargo. Garopa. Balejo no fundo. Beleza? Esse sistema aqui é legal que permite você usar o chumbo mais pesado também. Eu não achei aqui na região um bullet de 30 gramas por exemplo. Beleza? Então vamos lá. Aí você vai passar o primeiro travão de boia na linha. Ok? Passou o primeiro travão de boia. Se você quiser um efeito aí... É... De Hattli. Você... Passa duas miçangas. Ok? Passa o travão de boia primeiro. Põe duas miçangas. Pacote de miçanga aí é barato. Tá? Um pacotinho desse de miçanga aqui. Eu encontrei a cinco reais. Aqui deve ter umas... Sei lá. Duzentas miçangas aqui. Dá para usar aí por um bom tempo. Tá? Eu coloquei essa cor aqui de miçanga. Mas você pode colocar a cor que você quiser. Tá galera? Aí ó. Passa o chumbo. Beleza? Se você não quiser o barulhinho de Hattlin. Você não precisa usar miçanga. Você pode usar direto só o chumbo. Aqui como eu estou fazendo já um pouco mais sofisticado. Com o Hattlinzinho. Vocês vão ver aí que faz um barulhinho. Esse barulhinho aí ele... O oriço peixe, tá? Para ele pegar... Chamar a atenção do peixe. Que é o que a gente quer. Beleza? Aí ó. Chumbinho aí de... Chumbinho oliva de 20 gramas. Você pode estar utilizando aí... O peso que você achar melhor. Tá? E aqui a gente vai vir com mais um travão de boia. Porque a gente vai regular a distância que a gente quer do chumbo. Para a boia. Beleza? Vou só achar aqui o meu travão de boia. Ele... O travão de boia pessoal, como é que faz? Você vai pegar... O travão de boia. Tá? Ele vem assim ó. Tá vendo essa bolinha aqui de cima? Como é que você vai passar ela... Essa bolinha de borracha para a linha? Para quem não sabe, tá galera? O pessoal aí que está na... Na atividade de pesca aí... Conhece bem já. É... Você vai passar a ponta da linha. Dentro dessa argola aqui ó. De cima ó. Ó. Tá? Aí o que você vai fazer? Você vai puxar... O travão de boia... Vai escorrer boa aqui por causa do chumbo. Tá? Ó. Você vai puxar o travão de boia para a linha de nylon. Tá? Você vai segurar aqui no araminho. Ele vem no araminho ó. Aí você vai segurar o arame. Tá? E vai puxar o travão de boia para dentro da linha. Vamos lá. Puxa. Vem embora. Olha lá. Puxou. Aí o travãozinho de boia ficou aqui. Tá vendo? Ó. Aí o que você vai fazer aqui? A princípio se você quiser deixar preso aqui ó. Ó. Tá vendo? Não se mexe para nada. Não sei se vocês vão escutar. Toda esticadinha de linha que eu dou aqui ele faz um barulhinho. Esse barulhinho aqui é suficiente se estiver do lado do peixe. É suficiente para chamar a atenção do peixe. Beleza? Agora se você não quiser o rattle. Você pode deixar uma folguinha a mais também ó. Tá vendo? Faz barulho lá no fundo. Se você não quiser as miçanguinhas para fazer o efeito de rattle no fundo. Você tira e deixa só no chumbo. Tá? Agora. O que eu vou fazer aqui? Vamos lá. Vamos amarrar o nosso anzol né. Aí o nozinho campeão. Vai pegar o anzol. Certo? Sempre a ponta do anzol. Virada para a linha. Aqui ó. Isso é coisa minha tá? O pescador que me ensinou. Sempre foi assim ó. Aí o time que está ganhando a gente não mexe né. Beleza? Passou a linha no olhão da anzol ó. Vai girar aqui ó. Tem outro tipo de nota galera. Vou fazer esse aqui que é o mais fácil. E funciona bem também ó. Girou aí umas 4, 5 vezes. Você vai passar a ponta aqui por dentro desse olhãozinho ó. Da linha. Tá? Vai puxar um pouquinho. E vai voltar ele aqui por cima. Vai voltar a ponta dele aqui por cima. Se não passar a ponta aqui por cima. Esse nó ele escorre tá? Olha lá. Olha lá. Esse aqui tu pode pendurar aí o bicho que for que ele não sai. Tá? Quanto mais você puxar mais vai apertar. Eu não molhei aqui tá? Na hora de apertar. Porque eu não vou tá utilizando aqui esse sistema aqui. Só pra demonstrar como faz. Mas... Como eu puxei devagarzinho. Ele não queimou a linha. Aqui você pode pendurar o bicho aqui que... Pode arrochar com... Sem dó nem piedade. Tá preso. Tá vendo? Tá vendo? Então prendemos aqui no Flu Carbono. O nosso... Anzol... 3 barra 0. Offset. Beleza? Aí ó... Você vai pegar o camarão. Tá? O que que você vai fazer? Você vai verificar aqui no camarão. Como é que você vai deixar o anzol. A princípio. Você vai colocar aqui ó. Ó. Tá vendo? É assim que a gente vai querer o... O camarão no anzol. Beleza? Eu sei que eu vou espetar o anzol aqui. Vou passar pra cá. Vou vim com a ponta do anzol aqui ó. Mais pra cima. Tá vendo? A ponta do anzol tá aqui ó. Vou vim com a ponta do anzol aqui atrás. E sair com ela aqui. Beleza? Vamos lá. Vamos fazer na prática. O camarão ficar retinho. Não ficar repuxado. Sempre com o rosto. O chifrinho né. O famoso chifrinho do camarão pra cima. Beleza? Aí vai passar aqui. Na frente do camarão. Entre os olhos dele. A ponta do anzol. Ok? Ó. Passou aqui na frente. Na frente do anzol. Ó. Na frente do camarão o anzol. Aí aqui ó. Você vai puxar um pouco pra baixo. Não tem problema. Tá? E vai trazer a ponta do anzol aqui. Onde você fez a medida. Onde vai entrar a ponta do anzol aqui. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. O camarão ele é flexível galera. Você pode aí. Articular ele normal. Não tem problema. Tá? Atravessou ele ali ó. Ó. Aí você só ajeita aqui na frente. E tá pronto o sistema. Tá vendo aí ó. Ó. Sistema anti-rosco ó. A ponta do anzol não fica. Tão saliente pra fora. Aí ó. Você. Nesse sistema que a gente fez. Você escolhe a distância que você quer. Se você quiser deixar. Pertinho aqui do. Do seu camarão. Você só puxa pra cá. Tá? Afastar um pouquinho mais a imagem aqui ó. Se você quiser deixar coladinho. Tá? Você deixa. Se você quiser puxar um pouquinho mais. O camarão aqui ele vai subir. Tá? O plastisol ele tem um efeito. Flutuante. Se você quiser deixar um pouquinho mais pra cima. Tá? Você vai puxar lá. O chumbo no fundo. O camarão ele vai trabalhar um pouco mais pra cima. Mais solto. Beleza? Aí fica a critério do pescador aí. Cada um. Tem o seu estilo de. De pescar. Beleza? Geralmente funciona bem. Ele assim ó. Juntinho. Tá? Ou. Mais ou menos assim. Um palmo de distância. Aqui na região funciona. Bem assim. Tá galera. Nessas. Nessas duas. Distância. Ok. Aí ó. Tá usando aí o chumbinho aqui de 20 gramas. Você pode usar um de 30. Tá? Deixa eu puxar aqui a câmera aqui pra gente. Beleza? Você pode usar aí um chumbo de 30. 35 gramas. Com a linha bem fininha. Aí você vai conseguir aí atingir o fundo. O que acontece? Eu saí aqui no local pra pescar. E o local era bem fundo. Um bullet que eu encontrei. De 20 gramas. Demorava muito pra chegar no fundo. E tinha correnteza. Não ficava legal pra. Chegar no fundo. Aí o que acontece? Acaba pegando espada. Carapau. Né? No meio do caminho. Porque a correnteza. Tem muita ação sobre o camarão. Então quando você coloca um chumbinho mais pesado. Você atinge mais rápido o fundo. Né? Aí começa a pegar. Garopa. Sargo. Badejo. Cobalo. Pescada. Corvina. Tá? Então essa foi a dica aí. Da montagem do. Sistema antirrosco do camarão. Beleza? Aí. Esse efeito aqui ainda. Não sei se você tá escutando aí ó. Ainda faz barulho. Tá com rattling. Tá? Ficou barato. Pra vocês terem uma ideia. Esse. Travãozinho de boi aqui. Se não me engano. 50 unidades. É. Sete. Oito reais. Tá? Vai encontrar na internet bastante. Ó. Isso aqui é. Vale ouro hein. Esse rato aqui no fundo. Chama atenção. O peixe. Pessoal principalmente o. Os peixes predador. Ele é um. Um nervo gigante. Tudo que acontece lá em volta. Ele sente. O robalão. Por exemplo. Aquela linha preta dele lá. É um sensor. É. Ligado direto na coluna dele. Com aquilo ele capta. O. As vibrações dentro da água. E os cardumes de peixinho. Ali vindo né. Longe. Né. Você imagina isso aqui passar perto dele. Fazendo esse barulhinho aí. E ele vê esse camarãozão. Parecendo uma maçã do amor aí. Do lado dele assim. É. Enche a boca. Beleza. No vídeo passado aí. É. Passei como fazer o gig head. O gig head não. Suporte hook. Tá. Dá uma olhadinha lá. Né. Pra utilizar também. No sapinho. Como é que fica aí. Beleza. Aí. No sapinho. E dá pra usar também. Na montagem. Vou usar aqui. Vou pegar o. O gig head. Esse aqui já é o tradicional. Tá. Anzol. 2 barra 0. É. 10 gramas. De chumbo. Beleza. Vou colocar aqui no. No camarãozinho. Vamos lá. Colocamos aqui no camarãozinho. Beleza. Tá. Retinho. Aqui é o seguinte. O pessoal ainda. Me. Me. Perguntando. Como fazer. Pra pegar aqueles robalos. Que fica. Dando bote. Só na calda. No camarão. Você tá aí. Pescando. É. Na costeira. Com pezinho de. Gig head. De 15. 10 gramas. Você consegue ver ali. O camarão trabalhando. Né. Aí. Você consegue utilizar aqui. O. O suporte hook. Como turbo. Como é que você vai usar o suporte hook. Aqui no nosso. No nosso camarão. Né. Aí. Você vai pegar. Essa linhazinha aqui ó. Do suporte hook. E vai passar aqui. Dentro do anzol. Tá. Como é que monta. Vai passar assim ó. Vai pegar o suporte hook. Vai fazer assim ó. Ó. Vai passar ele por dentro. Tá. Ó. Aqui. E aqui. Você vai passar dentro do anzol. Ó. Tá. Aqui. Ficou turbo. Ok. Aí. Aí. Você vem ali. Pichando um pouquinho mais. Um pouquinho mais rápido na flor d'água. O robalo. O robalo fica pegando na. Na cauda do camarão. Com esse sisteminha aqui ó. Ele já vai achar logo o suporte hook aqui. E já vai pegar ele. Beleza. E dá para usar aqui também na frente. Tá. Eu não recomendo. A. A utilização dos dois. Dos dois sistemas. Ou é um ou é outro. Senão fica também muito gancho pendurado no. No camarão. Tá. Não que o peixe conheça. Mas. Eu não gosto. Tá. Aí. O outro sistema. Seria. Eliminar esse aqui. Esse. Esse. Esse suporte hook aqui. Né. Tirar ele aqui. Opa. O cara pegou aqui na. Multifilamento. Quando você puxa ele. Ele dá aquela. Apertada. Ele. Fica bem. Arrochado. Bem seguro. Beleza. Ou você usa ele aqui no anzol. Ou você usa ele aqui no olhão. No anzol. Tá. Aí. Qual o sistema? Passa aqui. Galera aí que tá pescando aí. O caiaqueiro aí. Roubaleira aí. De plantão. Tá ligado como é que é. Mas pro pessoal que tá começando agora. Né. Sabe como é que turbina. É o camarão no jig head. Aí. Passa ele ali. No olhão do anzol. Puxou. Olha lá. Vai ficar aqui um suporte hook aqui. Tá vendo. Mais um anzol aí. Pra acertar a boca do peixe. Beleza galera. Essa foi a dica do. Canal do Souza aí. Espero que vocês tenham gostado. Gostou. Compartilha. Aproveita aí os dias que tá chovendo aí. Que não dá pra pescar. Que tá ventando. Chovendo. Tá ruim. Turbina a tua caixa de pesca. Quando você estiver pescando. Você vai ter de tudo lá. E vai. Diminuir o custo aí. Beleza. Falou galera. Compartilha aí. Tamo junto. Bora pescar.